Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim gravar um vídeo bem diferente aqui no canal que é imitando fotos tumblers Bom, eu vou tentar imitar as fotos, na verdade porque é bem difícil, eu achei que ia ser super fácil mas na verdade não é, gente Então eu espero que vocês gostem se quiserem mais, comentem aqui embaixo e é isso, beijão e vamos ao vídeo Bom, gente, a referência que eu peguei é essa aqui é de uma menina com um donut e eu vou tentar reproduzir e a Lug vai me ajudar Então, eu trolicei dois donuts aqui e eu vou tentar primeiro segurar que nem a menina segurou que ela segura do jeito mais, tipo, ela pegou assim e... Mas eu preciso da minha mão ficar igual a dela Tu pega no meio Tu tem que ficar mais assim, ó, mais cortinha Ou mais pertinho Então, mais cortinha Bom, gente, esse foi o resultado do vídeo e eu achei que ficou legal pro primeiro tentativo Bom, gente, a referência é essa A gente vai tentar reproduzir É uma menina num carrinho de mercado e daí com um boné Eu não tenho um boné parecido, então peguei esse que é o mais parecido que tá aqui na frente, ele tá frio E a Lug vai me ajudar E aí Música Essa foi a foto mais difícil de fazer e ela não ficou tão parecida, mas ficou legal. Bom gente, a próxima referência é essa. Eu vou tentar reproduzir essa foto, o problema é que eu não tenho óculos azul, então eu peguei o meu que é rosa e depois eu vou tentar editar a lente. Eu vou ver se eu consigo. Então vamos lá. Ela tá num fundinho de verde, só que com o fundo desfocado. Bom gente, esse foi o resultado e eu consegui editar o óculos pra ficar parecido. Bom gente, esse foi o vídeo. Se gostou, cliquem muito em gostei. Como eu falei, eu ia tentar imitar as fotos. É bem difícil como vocês viram. Tentem ainda a cara de vocês que também é bem divertido. Se inscrevam aqui embaixo no canal, me sigam em todas as redes sociais. Beijão e tchau!